Lá com alunas, não, tem o lado malhado Não, tem o lado malhado Não, 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 não Desse a roupa Desse lado, não alheado Desse lado, não alheado O professor não tinha que acreditar Então ficou louco Ele olhou e falou Ele falou o que é louco Ele falou que é louco Você já imaginou como que a natureza agradece a Deus, a gente também, um ciclagem? E desse material que está usado aí, esse papel, não vai nem fora, gente, isso é dinheiro. Ouviam? Sim, em agulha de crochê eu vou levar, porque tem... Sim, só que daí a gente vai estar guardando esse dinheiro lá. Eu não posso! Você chega lá em casa. Mas não vai fazer isso, o dinheiro que tem aí. Vou deixar dentro da roupa de aqui dentro, que eu acho que concorda tudo. Essa caixinha vai ficar agora? Não. Azul. Vou deixar guardar, porque eu preciso, para ele. Para ele, 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 para ele. E aí E aí E aí E aí